Vai, vai, vai Eita porrosão bom, menino Bora verás o meu padrão, sua cara Sucesso, Taradão Taradão, o rei do porrosão A qualidade do paredão, vamos achar Sabe no meu tratado Tudo que eu ganho é pra gastar no cabaré Veja não sei mais o que meta para a mulher Tudo que eu ganho é pra gastar no cabaré Já pedi grande pra gastar Eu já tô davendo muito mais de um milhão Só na putaria, só na construção Essa é minha vida e eu não quero outra não Se ela me pega, vai meter o pau Pau na cabeça, mas eu não largo não Eu tomo um anador, eu prendo o que for Eu bato o meu ponto, de qualquer jeito eu vou Se ela me pega, vai meter o pau Pau na cabeça, mas eu não largo não Eu tomo um anador, eu prendo o que for Eu bato o meu ponto, de qualquer jeito eu vou Só vivo apertado, tudo que eu ganho é pra gastar no cabaré Eu já não sei mais o que meta para a mulher Tudo que eu ganho é pra gastar no cabaré Já pedi grande pra gastar, eu já tô davendo muito mais de um milhão Só na putaria, só na construção Essa é minha vida e eu não quero outra não Se ela me pega, vai meter o pau Pau na cabeça, mas eu não largo não Eu tomo um anador, eu prendo o que for Eu bato o meu ponto, de qualquer jeito eu vou Se ela me pega, vai meter o pau Pau na cabeça, mas eu não largo não Eu tomo um anador, eu prendo o que for Eu bato o meu ponto, de qualquer jeito eu vou A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata E a galera já tá curtindo o balançado dessa banda porrozeira Os paredões tão estourando a qualidade dessa banda porrozeira E a galera já tá curtindo o balançado dessa banda porrozeira Os paredões tão estourando a qualidade dessa banda porrozeira A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata Eita, Fó Rosão, sucesso novo, taradão A minha banda é boa, é de primeira Vai, 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 vai A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo, tudo baixo, tudo baixo O quique do pedal e o cacho só dilata E a galera já tá gostando a sampona porrozeira Os paredões tão estourando a qualidade dessa banda porrozeira E a galera já tá gostando a sampona porrozeira Os paredões tão estourando a qualidade dessa banda porrozeira A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo, 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 baixo, tudo, tudo, baixo O quique do pedal e o cacho só dilata A minha banda é boa, é de primeira Aqui você escuta a sampona na cara, tudo, 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 baixo, tudo, tudo, baixo O quique do pedal e o cacho só dilata Banda do chão, sucesso do rei do forrozão Eita banda de primeira É bom tocar no paredo de copos Em nome de Gessel Em Joaquim Pires Alô G Produções, meu patrão Bora G Taratão, o rei do forrozão Mas baby, tô te ligando para poder conversar Vamos sair pra tomar uma no par Afogar as vagas e depois se briagar E aí, depois Ah, sei lá Ou a suíte para a gente relaxar Cama redonda para poder demorar Porque essa noite vai ser nossa Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Eita, porrozão Se a galera não reina o porrozão ao vivo Aú Eita, Gessel Bora G Produções E aí, logo Mas baby, tô te ligando para poder conversar Vamos sair pra tomar uma no par Afogar as vagas e depois se briagar E aí, depois Ah, sei lá Ou a suíte para a gente relaxar Cama redonda para poder demorar Porque essa noite vai ser nossa Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Eita, porrozão Alô, meu patrão Rogério Lias Em São Paulo É o homem da logística E transportes Eita, mercadoria Vamos achando Vem estourar Bora, Rogério O rei do fã Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Dá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha 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 o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo, tudo fazendo o pinicado do velhinho Eita, porrazão! Você é o taradão ouviu, o rei do porrazão! Olha, coxão! Olha, tocada, olha, patata, no forró do taradão Meu amigo Rogério Piarte, patrocinador oficial do taradão Sua paixão no mercadoria! Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pai voltou, tá diferente, com uma pegada que todo mundo aprovou A nova dança, muito envolvente, o pinicário que todo mundo gostou O pai voltou, tá diferente, com uma pegada que todo mundo gostou A nova dança, muito envolvente, o pinicário que todo mundo gostou Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, o pinicado é gostosinho O pinicado, o pinicado, o pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do bem Ei, rapaz, Rosão! Aê! Bora coxando no pinicado, hein! Vamo nós! Olha a pegada da batida no forrado do ladrão Mais uma nossa, sucesso novo, repartar o novo Caracão, o rei do paredão Mais uma do caralho O rabi batendo, o médio torando E o agudo Os mano curtindo, as mina dançando E o cantor gritando Pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Vai! É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Bora cá, chegando! Cê tá lá, não rei no forrado do ladrão Sucesso novo! Olha a batida, meu amigo! Vai! 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 O grave batendo, o médio torando E o agudo Os mano curtindo, as mina dançando E o cantor gritando É pra tocar no paredão 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 Logo bem cedinho Ela desliga o celular Não sei se isso vai só pra me provocar Fico muito doido Fora da razão Procuro no facebook De nenhuma explicação E o tempo passa e de repente Ela chega com a cara descarada E me fala assim Que não rola mais Que tá tudo acabado Fico sem entender O que ela quer dizer O nosso amor é osso O nosso amor é osso Machuca demais Me deixa no fundo do bolso O nosso amor é osso, nosso amor é osso, machuca demais e deixa no fundo do poço Eita porrazão, pra essa galera de bom princípio, alô Benício, meu amigo Maurício, alô Silvento, alô Caixão Logo pensei que ela desliga o celular, não sei se zoar, só pra me provocar Fico muito doido, fora da razão, procuro no Facebook e nenhuma explicação E o tempo passa de repente e ela chega com a cara descarada e me fala assim E não rola mais, tá tudo acabado, fico sem entender o que ela quis dizer O nosso amor é osso, nosso amor é osso, machuca demais e deixa no fundo do poço O nosso amor é osso, nosso amor é osso, machuca demais e deixa no fundo do poço Taradão, o rei do forrozão Eita porrazão, isso é taradão, o rei do forrozão Autopeças, portela, bora ver, patrobatista Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não toquei em bebida Mudei meu celular, com o passado não mexa Da balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar, viciar só de tentar No coração pendurei uma plaquinha me dizia Quem bebeu, pegou, pegou, não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria Quem bebeu, pegou, pegou, não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria Eita porrazão Autopeças, portela, mais completa da cidade de Tianguá Bora, batista Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não toquei em bebida Mudei meu celular, com o passado não mexa Da balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar, viciar só de tentar No coração pendurei uma plaquinha me dizia Quem bebeu, pegou, pegou, não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria Quem bebeu, pegou, pegou, não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virou o amor da minha vida Quem diria Eita porrazão Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pros meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando um dono do bar Feito numa cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E não sei na parada a cabeça voando E não sou do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E não sei na parada a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eita porrazão Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pros meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando um dono do bar Peguei numa cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E não sei na parada a cabeça voando E não sou do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E não sei na parada a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eita porrazão Vamos se apaixonar Simbora meu patrão Fransquino Maracujá Tamo junto meu rei Uuuu Bora que fechando Cê é taradão rei do forrozão Meu patrão burilo do bar Eita vem estourado Quando é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas pra te ter de novo A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Eu não tô mais agudando Tá caro de avião e eu tô de busão Tá tudo diferente Você no norte Você no norte Eu no sul Um céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Eita forrozão Cê é taradão ao vivo O rei do forrozão Taradão O rei do forrozão O rei do forrozão Eu patrofão Que no baracuja é o homem Mais apaixonado do Brasil Eita coração O rei do forrozão 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 Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas pra te ter de novo A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Eu não tô mais aguentando Tá caro de avião E eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que o rei do forrozão Isso é daradão Feito forrozão E tá comigo também meu padrão Everardo da Verdura Eita mercado de estourada Isso é Taradão, o rei do forrozão Taradão, o rei do forrozão Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que esse amor era só tão chata Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, todo diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu contarei amor com prazer Fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que esse amor era só tão chata Mas vi que esse amor era só paixada Você me usava pra sentir prazer Sexo comigo E eu fazendo amor, todo diludido E eu fazendo amor, todo diludido Ai! Ai! No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou A gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só a metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante, e na verdade é que amante nunca é ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante, e na verdade é que amante nunca é ser amante É uma ciumeira No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou A gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só a metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante, e na verdade é que amante nunca é ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante, e na verdade é que amante nunca é ser amante É uma ciumeira Eita porrozão Eita porrozão Para Rogério Liacho, meu patrola de São Paulo, logístico e transportes Taratão, o rei do Forza Lá vai na saudade, beber os anones, lá ver se a vontade de te ver Só um mentinho, uma vir na minha cabeça, eu já tô vendo a surra de Jaquecar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma mexendo Os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Eita, porrozão Isso é taradão, rei do porrozão, ouviu Tiago, a Ceará Ó meu bem, sei que pobre tem você aqui Tô sentando, ficando, beijando Essa boca que só sua Igual você não macho nem na terra nem na lua Essa menina me deixou apaixonado Pobre coração desse pobre, coitado Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, beber Se não é bom de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Ei, porrozão Ah, ah, ah Bota no paredão Isso é taradão Mais um aqui é do taradão Com a paixão, nosso repertório Sucesso Lampirre, Lampirre, Lampirre Lampirre, Lampirre, Lampirre O rei do famoso Às vezes eu me pego, fico me perguntando Quanta sorte tive de te encontrar Não sei se foi destino ou uma coisa divina Uma força enorme, bem maior que o mar Você é minha vida, minha alma geme Seu sorriso é lindo, me faz viajar Quando estou contigo, esqueço de tudo E a prioridade sempre é te amar Parei, olhei, já tive certeza é o meu amor Parei, olhei, meu olhar no seu mundo desabou Olhei, parei, já tive certeza é o meu amor Eita, coração apaixonado Eita, coração apaixonado É taradão, joguei no forrozão Às vezes eu me pego, fico me perguntando Olhei, olhei, parei, já tive certeza é o meu amor Parei, olhei, meu olhar no seu mundo desabou Olhei, parei, já tive certeza é o meu amor Eita, forrozão Olha a qualidade, menino Vamos, Caixão Mais uma do repertório novo atualizado no Taradão Sucesso nosso Alô, meu amigo pirraçoso morto Batalha Piauí Hoje é aniversário da tristeza Faz um ano que você se foi Que tanta maldade que você fez Foi embora e nem me disse adeus Todos os pares me conhecem, só peguei Em todos eles eu já bebi mais de uma vez Tentando apagar essa decepção Mas percebi que não tem mais jeito não Coração desse cacilóvio de uma vez Que eu já não aguento mais viver de solidão Oh, para só ver se esquece logo de uma vez Que eu já não aguento mais viver de solidão Daradão Daradão Meu amigo pirraçoso morto Estamos juntos, meu matrão Daradão ao vivo É pra tocar no taradão Hoje é aniversário da tristeza Faz um ano que você se foi E tanta maldade que você fez Foi embora e nem me disse adeus Todos os pares me conhecem, só peguei Em todos eles eu já bebi mais de uma vez Tentando apagar essa decepção Mas percebi que não tem mais jeito não Oh, coração desse cacilóvio de uma vez E eu já não aguento mais viver de solidão Oh, coração desse cacilóvio de uma vez E eu já não aguento mais viver de solidão Eita porrazão E o sataradão